Olha, me dá a imagem aqui da nossa equipe deslocando, saindo da base dos bombeiros, indo em direção ao acidente Um motociclista, um motociclista, perdão, ele foi atingido gravemente, obrigado pela imagem, enche a tela, Tiane Olha lá, Marcelo Tomazelli nas imagens, acompanhando a saída dos bombeiros com destino a um local de um acidente Onde se tinha a informação de um motorista que havia batido em um motociclista e que em seguida fugiu do local Caso que aconteceu no bairro Vila Nova, tá aí a imagem do Marcelo Tomazelli que acompanhou de perto todo o resgate deste motociclista Olha, o rapaz estava chegando em casa, gente, o rapaz estava se preparando para descansar depois de um dia exaustivo de trabalho Reportagem tá na tela O acidente foi na rua Catarina Balmer e aconteceu durante a madrugada O motorista do carro, depois que atingiu o motociclista, fugiu do local, deixando para trás o homem que ficou bastante machucado Segundo a vítima, ele se encontrava na esquina, pronto para sair na lateral, né, à direita E um carro desgovernado veio na contramão e acabou colidindo com ele, não parou para prestar o socorro e se evadiu do local O rapaz ficou caído, sentindo muitas dores Ele estava a caminho de casa quando foi atingido pelo veículo Com a batida, a moto ficou bastante destruída Era por volta da meia-noite quando tudo aconteceu Os bombeiros chegaram rápido para socorrer o rapaz que estava próximo de casa Ao chegar no local, um motociclista estava ao chão O veículo que tinha colidido com a moto havia se evadido do local O motociclista orientado, relatava um pouco de dor em membros inferiores Um pouco de cervicalgia Tratamento realizado pela unidade do caminhão E logo após, o bulanço de resgate, realizou os resgates posteriores Para a gente assistir, reveja o momento em que a equipe sai da base dos bombeiros voluntários E se dirige até o local do acidente Claro, a gente deu uma acelerada na imagem Até porque o tempo de deslocamento é muito maior do que esses poucos segundos que você está vendo aí Mas só para saber, entre a base e o local do acidente, a equipe chegou em menos de 10 minutos Tempo muito rápido, dada a distância E o Marcelo Tomazelli acompanhou de perto então esse resgate que você está vendo Mais um motociclista que se machucou aqui na cidade E um motorista canalha, covarde Que não tem a mínima decência para assumir as suas responsabilidades Que abandonou o local do acidente, largando para trás o rapaz Bastante machucado Rapaz tem família, tem pessoas que esperavam por ele E aí chega a notícia de que o sujeito se machucou E a pessoa que atingiu ele com o carro simplesmente fugiu Então você que estava ali na região do Vila Nova, na Caterine Bauner Durante a madrugada, por volta da meia-noite E atingiu esse motociclista Espero que você esteja bem aí ao lado da tua família Porque esse motociclista está no hospital Bastante machucado Esperando para se recuperar por conta da sua atitude covarde Isso daí é o tipo de atitude de gente covarde Pessoas que não têm responsabilidade E que acima de tudo não têm caráter Para assumir os seus erros Porque na vida adulta a gente aprende que assumir erro Não é uma virtude Isso daí é caráter Sabe? Caráter Como é que a pessoa chega em casa Toma um banho e vai deitar na cama Não conta para ninguém o que aconteceu Guarda, esconde, omite Vive na mentira Sabe? Eu tenho uma bronca, uma raiva de gente de mau caráter Que não tem coragem de falar a verdade Que não tem coragem de assumir os erros E o que mais tem se visto É motoristazinho, homenzinho, mulherzinha Gentinha pequena Que atropela ciclista Atropela gente que está a pé Atropela motociclista E ó, vai embora Porque não tem decência de assumir as responsabilidades Foi só um desabafo Porque eu não admito esse tipo de coisa Até mais Tchau